Olá, seja bem-vindo ao Venglory, meu nome é Jeff Oliver e hoje trago aqui mais uma partida de uma gameplay de Venglory e dessa vez iremos jogar aqui com a nova skin do Ren, isso mesmo, a nova skin dele, que tá absurdamente absurda meu amigo e olha aqui o novo monstro da Jungle, pra quem ainda não conhece esse monstro da Jungle, eu falei tudo sobre ele em um vídeo que está aparecendo no card nesse momento nossa, eu tô quase deixando minha suporte morrer, deixa eu ajudar ela lá ah, falando nisso, eu tô jogando aqui com o pessoal da Guilda Galácticos, o Klee e o Forsark o Forsark você já conhece, é do canal, já é de casa isso aí, estamos quase pegando aqui o nível 2, vamos tentar fazer uma boa partida aqui nossa composição tá um pouco diferente, eu ainda não testei o Rain junto com a Lyra, mas eu acho que vai dar certo é, a segunda skill dela e a primeira habilidade, a passiva mesmo, o bônus heróico dela vai ajudar muito o Ren em determinados momentos ali, pra impedir que o inimigo avance, deixar ele mais lento bom, vamos lá, vou dar uma guardada aqui, esperar o suporte vir, não veio, eu fui com tudo, vamos ver se eu matar alguém meu Deus do céu, que isso Oliver, mata? e o suporte chegou e... chegou pra roubar o kill faz parte, vamos lá ajudou bastante o Ringo tá quase morrendo ali, o Forsark tá botando uma boa pressão mas o suporte foi lá e deu o último hit novamente beleza, vamos lá na jungle inimiga agora vamos tentar limpar aqui, roubar o máximo possível pra dominar esse jogo, logo de início é, como vocês podem ter percebido aqui dei um pouco de... eu, pera aí pera aí, pera aí, esse é meu ah, esse é meu cara, certeza é meu pera aí, pera aí, pera aí, tá porra eu acho que ele vai rolar ali, vai... ah, não tem ultimate ainda de toda forma eu vou dar a volta melhor, isso aí a suporte ficou com o kill é... vou tentar pegar agora a castro não é possível que essa castro não seja minha ah, não, nem vem, nem vem esse kill é meu, cara esse kill é meu é, vai direto pô, o suporte já pegou 3 kills, cara se ele pegasse essa aqui agora, ele ia dar ban brincadeira é... vamos lá, vamos lá sim, é... como vocês podem ter percebido dei um pouco de azar aqui a composição inimiga é totalmente é... counter do Ren é uma castro e um Ringo é... se eles forem bons jogadores com esses heróis aí, eles vão dominar o jogo aqui e eu creio que essa partida não vai ser fácil possa até ser uma derrota nesse caso porque eu não poderei fazer quase nada nesse jogo aqui eu tenho certeza a menos que eu grude na castro ali ou no Ringo cheguei a tocar neles aí ele não... já era é derretido porém, se eles forem bons souberem encaitar certinho andar batendo ali é... eu não vou ter chance é... o... o Ren não tem ataques de longa distância ele é bem lento então, se eles souberem atacar se movimentando aqui eu vou ter sérios problemas mas... vamos lá vamos tentar dar bom guns e não perder esse jogo de forma alguma primeira vez jogando com essa skin aqui e... não posso fazer feio, não é isso? bom, vou pelo mato ali eu tenho que pegar aquela castro ela tem que perder a visão a minha visão isso aí o Ringo também veio complicou um pouquinho mas eu vou focar essa castro aqui ela vai ser derretida e foi o que aconteceu é... depois que eu toco nela ela não consegue usar a habilidade B então ela teve problemas agora eu tenho que pegar esse Ringo eu tô esquecendo o suporte bom, eu tô com a bota já tive a bota isso aí eu vou pegar esse Ringo, hein vou pegar o Ringo boa, Oliver isso aí os dois longas distâncias sofreram agora eu fiz uma boa utilização ali da bota e consegui ter duas boas eliminações ali eliminei tanto o Lame como o Jungle inimigo bom, e agora aqui complicou um pouquinho tô sozinho será que dá pra pegar o Lance? eu tinha na visão ali que o Lance tava quase morrendo era pra minha equipe avançar só que eles recuaram porém, deu tudo certo consegui eliminar ali o Lance e o Forzark que está com o Vox conseguiu eliminar ali a castro, a Jungle, o inimiga é... até o momento o jogo tá vantajoso pra nossa equipe estou com 4 kills ah cara, tô sem mano não vai dar pra pegar esse Ringo não, hein é... o jogo tá vantajoso pra nossa equipe até o momento espero manter assim até chegar aos 15 minutos que daí pra frente o Vox vai tomar conta e meu papel é isso é segurar o jogo manter a pressão até os 15 minutos a partir daí o Vox deita e rola e já era, é GG é... vou pegar aqui esse... o chute da Jungle recuperar um pouco da minha vida e... não vai dar não pra ajudar a Lire, hein não vai dar não tá os 3 inimigos ali é melhor recuar o Vox tá longe que a gente tá 2 ali mas de toda forma não dá a Lire tá quase morrendo o melhor foi recuar mesmo e eu vou aproveitar e roubar aqui a Jungle deles é isso aí a Lire foi eliminada mas não foi uma grande perca perda pra equipe afinal de contas foi apenas o suporte que morreu é... vamos avançar aqui que o Ringo tá ali ele tá vindo e vai dar pra pegar o Ringo, hein ah, mas a equipe dele toda veio aqui tentei dar um stun ali e consegui com a Ultimate mas... não foi nada tão crítico assim então não deu pra avançar muito e... eu também tô semana tô semana e não dá pra ficar arriscando muito semana, né é... vamos lá esse monstro da Jungle ficou bacana demais, cara muito bacana é... deixa eu ver vamos pegar aqui a... o Minion parece que vai rolar TF lá na Lane, hein o Forzark já está me chamando ali mas vou levar essa Minion aqui antes isso aí levei já estou avançando lá o Acastle tá ali tem uma Minion aqui eles vão ter minha visão mas... eu acho que deu, hein não, não deu não Acastle utilizou a bota ali eu nem... não arrisquei utilizar a minha pra avançar porque tô com pouca vida pouca mana o melhor que eu tenho a fazer agora é recuar e ir pra base eu tenho muito ouro e tenho que comprar mas não deu iniciaram ali um ATF eu tive que desistir de ir pra base fui pra cima levei um e... oh meu Deus que é isso, hein olha, véi WQ dupla eliminação quase morrendo linda jogada isso aí a Lyra aqui recuperou um pouquinho da minha vida então vou comprar aqui na lojinha mesmo da Jungle antes disso vou pegar esses Farms aqui pra completar eita, errou completa aqui 3000 de ouro isso aí já fechamos aqui o primeiro item e pegamos algumas poções também até o momento ainda não fiz nenhuma defesa vamos tentar jogar bem agressivo pra manter essa vantagem aí estamos em 7 minutos de jogo a vantagem é toda nossa eles estão ali na minha e eu quero ir ah, não dá não não dá de jeito nenhum o cara tá tudo fofo pensei que eles estavam quase morrendo mas isso aí peguei esse Farming aqui também eita porra dedicara com o Ringo velho aí deu ruim velho é eu fui subir ali pelo lado errado achei que o Vox ainda estava na lane ali com o Ringo ia chegar por trás e finalizar o Ringo só que o Vox já tinha recuado então dedicara com o Ringo ali com o Ringo sozinho e acabou que não deu muito certo mas beleza herói aliado foi morto porém a Lyra conseguiu ali mais um kit a Lyra tá matando mais que eu vamos lá o Lance tá quase morrendo aqui o Ringo também mas eu não tenho bota então não dá pra avançar tanto mas vamos ver se eles estão ali ainda tentar pegá-lo o Ringo tá o lance tinha mina cara vou pegar esse lance aqui o meu nome não é Jeff isso aí peguei vamos lá a vantagem ainda é nossa o jogo tá bom pra nossa equipe a torre tá quase caindo e o Ringo tá caindo junto vou tentar pegá-lo aqui vamos ver se dá e deu deu caraca foi por pouco ele desviou da habilidade no último instante ali eu ia conseguir finalizá-lo vou levar essa torre e tentar levá-lo agora olha o lag olha o ping caraca dava pra ter matado o Ringo se não fosse meu ping terrível vamos lá vamos lá vamos lá pegou no suporte vou por trás aqui agora e vamos ver o que é que dá esperar eles avançarem um pouco e eu acho que agora dá agora dá já vou chegar desbagaçando tudo tudo filho vixi maria um dois agora o terceiro Oliver é triple kill triple eliminação não deu não deu o lance recuou opa ele veio aqui ah cara agora você não foge em forma alguma ele enganchou na parede ah moleque ace detonados isso aí consegui eliminar os três ali meu frag já está com 10 barra 1 em nove minutos ótimo frag parece que não vou fazer tão feio assim e conseguir utilizar as habilidades do rei de forma correta e sempre saindo do mato rápido para grudar no inimigo não sair mais estou jogando como se fosse um cru basicamente porque castra e ringo no outro time é dor de cabeça para heróis de curta distância vamos lá godmine nossa e está vindo todo mundo ali bom a Laira utilizou ali a segunda habilidade eu queria que ela deixasse avançar era melhor porém já que ela segurou vamos comprar alguma coisa aqui agora e vamos tentar fazer um bom dano que é isso meu deus esse Oliver está muito danoso meu filho que é isso a Laira acabou finalizando a castra eu tenho apenas agora aqui o lance e vamos também finalizá-lo ele atravessou a parede que sacana mas está beleza vamos lá acho que dá para pegar alguma coisa nessa jungle vamos tentar manter essa vantagem de ouro experiência também para não dar chance dos inimigos se recuperarem na partida se o tempo está passando 10 minutos de jogo e conforme o tempo passa o Vox vai ficando mais forte a partida vai ficando ainda mais garantida vamos tentar levar essa torre levar a torre também levar o lance e essa castra é minha vai dar isso aí o Vox ficou com o kill mas está tudo certo quanto mais kill o Forzark ele pegar melhor ele vai ficar forte também no final do jogo eu já estou muito forte então vou deixar os próximos kills para ele caraca ele não ficou na habilidade ele ia recuperar a vida dele ele está quase morrendo que sorte em Forzark deu mole a Lyra utilizou a habilidade para você ficar dentro para recuperar sua vida se ela não tivesse uma fonte você teria morrido teria morrido vamos lá cheguei aqui no Ivo vamos ter um roubo de vida bacana agora que vai dar para se manter vivo na partida por mais tempo só está o lance eu não quero sair daqui de dentro por um tempo esperando ele avançar mas isso aí o ping 800 900 eu estou perdido 700 aí fica mole cara matar assim fica fácil bom 20 segundos para renascer então roda a vinheta voltei já estou aqui na jungle tentando recuperar o tempo perdido já peguei aqui o nível 12 eu acho que sou o único até agora a pegar o nível 12 então tem uma pequena vantagem aí em relação aos outros jogadores da equipe inimiga eu roubei quase todos os parmes da castro lá na jungle então ela tem pouco ouro vamos puxar essa goldmire na cara de pau mesmo ah então vamos isso aí e é o tiro da eita porra deu ruim mas vamos para cima aí cara vamos fazer tudo para impedir esses caras aí usei meu ultimate para impedir a do Ringo e estou indo para cima cara estou indo para cima como se não houvesse amanhã isso aí consegui dar uma boa assistência eu estou causando todo o dano porém o Vox e a Lyra ficaram com os kills mas isso foi ótimo para a nossa equipe como eu falei não estou me importando mais com os kills já tenho 12 cara é muito kill para apenas 14 minutos de jogo vou deixar alguns para o Vox quero que ele fique forte nesse jogo e dei boas assistências ali joguei de forma muito agressiva agora nessa última TF os inimigos não tiveram chance consegui acertar o ultimate nos 3 inimigos ao mesmo tempo isso foi incrível ah está de brincadeira essa ultimate aí hein me lascou todo ali velho vamos lá vamos lá estou jogando aqui a primeira habilidade de longe e tomando cuidado isso aí consegui eliminar um tentar pegar essa cash também aqui sacana consegui escapar porém o lance ficou para pagar para pagar a conta e vai pagar caro e com juros hein ah está de brincadeira velho não não ah já era já era olha isso tive que usar a bota ali fugiu mais rápido que deu e nossa o Klee vai morrer não vai não vou ficar aqui nós vamos poder com a vida desses caras velho e ficou invisível a Lyra deu ruim e olha ele morreu bom 30 segundos para renascer então roda a vinheta vamos lá estou de volta aqui já estou pegando o farm na jungle estou de olho ali nos inimigos caso eles pegam o crack o Fosar está nervoso achando que eles estão pegando o crack mas não estão tem uma visão olha lá estão tudo ali não adianta nem avançar já roubaram ali o o Minion da jungle e estão indo em cima da Lyra quer dizer apenas o a Kestrel a safada segura filha ah Lance sai daí velho o Lance é um ótimo suporte para enfrentar heróis de curta distância eu sabia que o Lance ia cair nessa ultimate da Lyra eu distanciei e ele foi bom a ultimate acabou na hora certa que aqui eu vou por esse lado vou conseguir acompanhá-lo ah não não vai fugir você acha que vai fugir mas você não vai fugir segura essa ultimate isso aí derretido agora o Lance não vai ter como fugir também agora o Lance está muito tanque é um absurdo ele aguenta muita pancada está me jogando para trás toda hora não está fácil finalizá-lo olha isso é complicado ele joga para não não Lyra ah velho aí está de sacanagem aí foi uma puta sacanagem agora como é que o suporte pega esse kill o Lance estava com nada ali só nós dois ele estava correndo em direção da nossa base sem dúvida ali era o momento dela parar de atacar e seguir o caminho dela deixar o jungle pegar aquele kill eu não estou me importando com o kill na partida mais porque estou bem fedado mas nessa situação pelo amor de Deus não se faz isso meus queridos quando estiverem jogando ah que isso a Kestrel estava invisível deu a volta e roubou a Kraken que jogada enquanto eu reclamava aqui do roubo de kill a bandida foi lá e roubou a Kraken esses caras aqui estão tudo ninja estão tudo me roubando um rouba o kill e o outro rouba a Kraken mas agora eu vou acabar com a vida deles aqui vou tentar pegar a Kestrel meu foco aqui é sempre a Kestrel ela ficou invisível ali não deu para fazer muita coisa e ela está ali ah Kestrel você não devia ter voltado ah chegou o amiguinho chamou o colega para ajudar mas não vai dar não caraca quase que eu consigo finalizá-la ainda a Laira acabou ficando com o kill mais uma vez bom terminei aqui o Aedes e eu não vou fazer defesa para o Ringo e vocês o que acharam dessa skin aqui do Rain eu curti bastante em jogo essa skin ficou incrível sem dúvida ela está claramente superior à primeira isso não tem nem como contestar nem discutir sobre isso está realmente incrível e todas as skins na verdade dessa temporada está ótima a única que não é que eu não gosto mas que me dá medo é a da Alpha boneca cara aquela skin ali dá medo no lugar de uma espada ela tem uma pencheira pencheira aqui no Nordeste não fala faca não é pencheira mesmo rapaz tem uma pencheira que é o tamanho dela uma desgraça daquela ali imagine de noite de noite no seu quarto ali não é coisa de Deus não ali não é coisa de Deus eu te garanto peraí a coisa aqui ficou feia agora e foi mal forzar ficou meio puto deu joinha e as porra e eu estou fazendo de tudo para tentar sobreviver eu vou tentar levar o Ringo levei e vou correr para a base cara vou deixar a Lyra ali protegendo o torno enquanto der convidar que está próximo aqui e vou recuperar minha vida e mana vamos lá estou avançando ali não comprei infuso ainda nada porque ainda tem o meu dá para usar por um bom tempo agora vou tentar eliminar esses inimigos aqui voltei com eita porra Oliver vai vai pega essa Kestrel ah não essa ultimate aqui para que ah Clay ele está esquecendo que ele está jogando suporte peraí agora a internet caiu é para estressar cara é para estressar ele utilizou aquela ultimate da pior forma possível eu estava quase pegando a Kestrel ele utilizou a ultimate para ele conseguir acompanhar a Kestrel e aconteceu que ele me jogou para trás o Lance estava aqui querendo voltar para a base no mato mas deu azar acabamos encontrando ele e vamos pelo menos pegar esse kill aqui com o Lance eu acho que isso aqui está quase um deja vu espero que não aconteça o mesmo da outra vez estou com um mau pressentimento mas beleza vamos seguir em frente é dessa vez eu consegui levar mas infelizmente acabei morrendo ali a o Minion Mine está batendo muito causando dano ali foi ele que causou boa parte do dano isso aí o Vox conseguiu uma boa eliminação ali em cima da Kestrel tem apenas agora o Lance aqui sozinho espero que a gente não chegue por aqui falando no capeta olha ele aí e mais uma vez uma ótima utilização da ultimate ali da Lyra boa até mandei umas três joinhas aqui para ela porque pelo amor de Deus como é que usa uma ultimate assim dessa forma só atrapalha o jogo muitos jogadores fazem isso sempre quando pegam a Lyra e já tem um medo é por isso que nas ranqueadas eu estou dando logo ban na Lyra não é nem tanto por medo do inimigo pegar ela e sim do aliado pegar e fazer coisa errada como essa daí você está perseguindo o inimigo ele está com 10 de HP e a Lyra que está lá atrás utiliza a ultimate para ela acompanhar o cara que está morrendo e acaba que ela atrapalha tudo e joga o aliado lá para trás vamos lá esse lance agora tem que dançar o bicho tem muito tem muita defesa o ringo será que dá para pegar também acabou o reflexo dele na hora certa e vou pegar boa Vox chegou mesmo chegou para dar o último hit com habilidade nisso ele sabe dar o último hit é com ele mesmo vamos lá agora é só focar essas duas torres vou levar logo essa castra boa o Vox deu o último hit novamente boa garoto foi assim que eu te ensinei filhão agora é só dar o GG essa partida que foi muito complicada não que tenha sido difícil não foi tão difícil apesar que eu peguei uns caltons ali complicado a castra e Ringo contra o o Ren é complicado mas teve um problema de lag ali o moço pode também deu umas cagadas ali 11 kills o suporte teve eu tive 16 assistência no jogo o Vox teve 13 mas beleza isso não estragou o jogo foi uma ótima partida e uma boa primeira vez com essa skin 2 do Ren pessoal peço que por favor cliquem aqui embaixo no gostei muitas vezes vocês já fecham o vídeo aqui no final e se esquecem de dar o joinha e vamos aqui dar uma analisada nessa build é é um build interessante a Lara fez um pouco de cristal ali para causar um pouco mais de dano já a castra não fez nenhuma defesa isso pode ter sido um erro então é isso falou e até a próxima hey curtiu o vídeo então ganque seu like e inscreva-se no canal estou deixando esses dois vídeos para você continuar assistindo até a próxima